Números capítulo 33 As jornadas desde o Egito até Moabe Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramesés no primeiro mês, no dia quinze do primeiro mês. No seguinte dia da Páscoa saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos, nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramesés acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã, e voltaram a Pirairote, que está de fronte de Baal Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pirairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram o caminho de três dias, no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim. E em Elim, havia doze fontes de águas, e setenta palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dofcá. E partiram de Dofcá, e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai, e acamparam-se em Quibrote-Ataavá. E partiram de Quibrote-Ataavá, e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote, e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma, e acamparam-se em Rimon Pérez. E partiram de Rimon Pérez, e acamparam-se em Líbina. E partiram de Líbina, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam-se em Keelata. E partiram de Keelata, e acamparam-se no monte Sefer, e partiram do monte Sefer e acamparam-se em Harada, e partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote, e partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate, e partiram de Taate e acamparam-se em Tera, e partiram de Tera e acamparam-se em Mitka, E partiram de Mitka e acamparam-se em Asmona, e partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote, e partiram de Moserote e acamparam-se em Benejaacã, e partiram de Benejaacã e acamparam-se em Hor-Hajidgadi, e partiram de Hor-Hajidgadi e acamparam-se em Jutbatá, e partiram de Jutbatá e acamparam-se em Abruna, E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber, e partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no quinto mês do ano quadragésimo, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. E era Arão, da idade de cento e vinte e três anos, quando morreu no monte Or. E ouviu o Cananel, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon, e partiram de Punon e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibongade, E partiram de Dibongade e acamparam-se em Almom de Blataim, E partiram de Almom de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houver despassado o Jordão para a terra de Canaã, Lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus autos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles, vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto